Basicamente, com uma média de 50 mil reais, dá para se retirar entre 2% a 5%. Então, em termos de valor, uns mil reais, até uns 2.500 reais, mais ou menos nessa média dá para tirar. Eu vou colocar um exemplo para você. Alguns meses não vai pagar tão bem, e outros vai pagar melhor. Isso depende um pouco de como tem ocorrido a flutuação das ações dentro do mercado. E se você foi exercido ou não, isso também é um ponto crucial. Exatamente essa parte que eu coloco bastante, entrego bastante no método, em qualquer momento ideal de fazer operação. Eu te digo, isso evita que você ou deixe de ganhar dinheiro, ou faz com que você ganhe mais. Basicamente, esse mês, essa série aqui, eu vou encerrar ela com uma média de 6%, o que não é tão habitual. Em contrapartida ao outro mês, que eu tirei uma média de 3 e pouco, somando as duas, passa da média de 4%. Mas claro, nisso eu coloco uma grande experiência da minha parte, da minha pessoa. Mas não que você não possa fazer, porque existe um meio, você pode quase que fazer um copia e cola. Desde que alguém direcione exatamente a luz, aonde você deve ir, como deve fazer, e se a ação movimentar para cá ou para lá, o que você deve fazer. Basicamente, eu passo a operação uma vez por mês, e depois eu esqueço. Eu não fico olhando contra a ação. Por exemplo, na semana passada eu orei uma vez só. E nessa semana eu orei uma vez, eu acho também. Então, basicamente é isso. O objetivo é esquecer o mercado e continuar as suas atividades laborais, atuais, e seus negócios. É para não perder tempo no mercado financeiro. É isso que eu coloco.